As modelos Kate Moss e Naomi Campbell, o cantor Rick Martin e o estilista Mark Jacobs participaram nesta sexta-feira da Inspiration Gala São Paulo, organizada pela Fundação Americana para a Pesquisa contra a AIDS. A festa, que reuniu empresários e personalidades do mundo da moda e do espetáculo, voltou a ser realizada na mansão do empresário Dinho Diniz e teve como objetivo arrecadar fundos para incentivar as pesquisas científicas contra a AIDS. Uma das primeiras convidadas a chegar foi Kate Moss, uma das homenageadas da noite, onde foi comissária de um leilão online com obras de alguns de seus artistas favoritos. A top model Naomi Campbell também chamou a atenção, participando mais uma vez do evento, após ser anfitriã da edição passada da festa da organização fundada por Elizabeth Taylor. No entanto, o mais esperado foi o cantor Rick Martin, que passou timidamente em frente às câmeras junto com seu companheiro, mas sem dar declarações. O evento também contou com a presença de vários artistas nacionais, como Ivete Sangalo, que foi uma das últimas a chegar. Esta é a sexta festa para combater a AIDS, organizada pela Fundação, que já conseguiu arrecadar mais de 26 milhões de dólares em reuniões realizadas em Nova York, Paris, Los Angeles, Toronto, Miami e Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado.